E foi inaugurado no sábado o Observatório de Torre Alta da Amazônia, a maior torre de pesquisa climática do planeta. Com 325 metros de altura, o empreendimento fica a 150 quilômetros de Manaus e é o resultado de uma parceria entre Brasil e Alemanha. Equipada com sensores e radares a laser, em diferentes alturas para medições do solo e do ar, a Torre Alta vai ampliar o campo de pesquisa sobre o clima. Os dados serão repassados para os laboratórios do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e para os institutos Max Planck de Química e Biogeoquímica, responsáveis pelo projeto.